E o Silvio, você nunca falou com ele? Já? E aí? Não, você sabe que até pulei, né? Falei lá do Fantasia, a gente... Então, no dia que ele foi dirigir... Dirigir, é verdade, se contou. Imagina, eu estudava de manhã, né? Então, eu chegava... E todo mundo acha que vida de artista é só... Glamourosa. Só glamour, né? Imagina o camarim. Como é que é? Cheio de comidas, pessoa abanando você, né? Aham. Era um banco de Kombi. Ah. Juro? Por quê? Por quê? Você acha? Era um banco de Kombi. Então, eu chegava, fazia maquiagem de cabelo. Ia dormir, porque eu acordava às 5 horas da manhã, né? Então, e nesse dia, peguei, me arrumei toda e tal. Aí, eu ficava com um ponto. Aí, eu só ouvia assim, mas cadê a loirinha? Mas cadê a loirinha? Mas cadê a loirinha? Mas cadê a loirinha? Vai aí, manda, manda, manda. Mas cadê a loirinha? Não, não. E você acha que me tá solto? Digo, mas antes. Eu não era estúpido, eu falei. Ah, tá. Mas cadê a loirinha? É. Mas cadê a loirinha? Mas cadê a loirinha? Mas cadê ela? Aí, eu... Nossa, no que eu ouvi... Você escutava? Você escutava isso? Aí, ele... Mas vamos jogar sete e meio agora, mas eu vou ficar andando lá e aí vai ter que se tirar sete e meio. Você escutava isso, é maravilhoso. Aí, chega... Né? Aí, ok. Então, você vai estar lá apresentando. Aí, tá bom. Então, aí... É... Eu sou a participante. Eu falei, ok. Aí, eu lá... Olá, tudo bem? Ele, tudo bem? E aí, vamos lá. Eu vou transitar entre as meninas e quando for pra eu parar, você fala, para pra mim. E eu vou mostrar a carta. E se você fizer sete e meio, você ganhou do... Nossa, foram três jogadas com ele. Às três, ele fez sete e meio. Cara, ele deve ser bom no jogo, né? Porque olha quem ele... Hoje ele pegou, né? Ele tem o ouro, né? Ele tem o ouro. Mas cadê a lorinha, né? Mas foi sensacional. Foi sensacional. E eu estive com ele outras vezes. Então, assim, no Go Show... Ele meio que te adotou, né? Porque você era novinha, falou... Eu era a pupila, né? É, transformar ela numa apresentadora que eu quero. Mas você tem muitos anos de SBT ainda. Ele falou isso pra você? Falou. Falou. No Go Show.